E aí clã Chaldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Salt and Sanctuary Jogo Soulsvania sensacional, indicado aí pelos amigos do clã E vamos lá, vamos fazer mais uma área A gente está no Forte Submersal, no último episódio a gente fez essa área completa Derrotamos aí o falso bobo da Kurt E hoje a gente pretende fazer a próxima área Que é... a gente não sabe ainda Mas a gente tem que passar pela... Tem que passar aí por... por umas áreas Pra dar uma referência a gente está aqui de volta onde a gente enfrentou o bobo da Kurt E a gente vai continuar... por aqui Muito bem, feito Chegamos aqui no desfiladeiro dos bandidos Não é a área ainda que vai ser feita É uma área que eu acho que é de ponte Muito bem A gente pode... nossa É uma bela queda Aqui pra esquerda Parece que tem um bichão ali, viu Seja lá o que era, morreu Tá bem escuro Tá piorando, viu Não é a câmera, viu Não é o nosso vídeo que está ruim É isso mesmo que está acontecendo na tela A gente resolveu dessa vez não acender aí a tocha Muito bem Vamos pro lado esquerdo agora A gente evitou as armadilhas O que aconteceu com esse bicho que ele não morria Tomar o suquinho e subir o elevador Ok Grevas adiante Nem queria ir lá mesmo Vamos evitar essas áreas escuras Vamos subir aqui Finalmente saímos aí da escuridão Vamos ver o que tem aqui em cima? Vamos ver o que tem aqui em cima? Vamos ver o que tem aqui em cima Mais itens Mais um set Muitos inimigos não muito fortes Mas sabe como é que é quando junta muito Principalmente nessa parte aqui que parece um cemitério Nós estamos procurando fazer as recomendações do nosso colega aí Fighter16 Fighter16 Que tem nos ajudado aí com as nossas gameplays Muito bem De ponta cabeça Aqui tinha um item Acho que um anel trovão Algo assim a gente já pegou É que o jogo travou É que o jogo travou A gente perdeu essa imagem tão importante Mas é ali Parece que tem mais coisas pra cá e a gente não está alcançando viu Essa parte Essa parte se eu não me engano A gente já tinha visto A gente desceu pra onde nós estávamos Vindo por aqui O banquete Aqui Já está a área dos bandidos Onde é que tem mais coisas pra cá É claro Claro que tem Tá aqui ó, trouxa de sal e massa Bordejada Vamos ver como é que são esses itens que a gente pegou Trouxe de sal Trouxe de sal A gente tem um monte Vamos usar Depois a gente já sobe de nível Aqui também Aqui também não tem nada E aqui já é outra área Eu acho É meio difícil distinguir onde tem que ir Usamos a chave de bronze que eu não lembro onde pegamos O que é isso? Ao forje de sal Agora não tem volta hein Castelo das tempestades O que são isso? Fantasmas? Nossa o tamanho do bicho! Eu vou fingir que não é com a gente Eu vou fingir que não é com a gente As cabeças voaduras A gente evitou o cavaleiro Tem um cara de olho ali Eu não sei se a gente fala com ele Mata Que isso cara Tem que ser muito bom Tem que ser muito bom o que ele estava aguardando hein Saco de sal e ferreiro de pedra A gente vai tentar recuperar Ah eu me arrependo Meio lento Nossa ele sobe Meio lento Tem um castelo aqui A gente vai tentar recuperar e perdemos Não vamos Não vamos não Esqueci daquele detalhe Vamos para a esquerda Três pancadas Três pancadas bem dadas é o suficiente Nossa Bem A gente chegou aqui nesse ponto E matamos dois da Criscrane Lá com alguma dificuldade Porque Bem aqui Você meio que é Colocado numa situação complicada Vamos indo para cá Minha esperança Minha esperança é encontrar alguma Alguma sala para a gente salvar Melhor que nada isso ai Uma olhada aqui Oh que bom, tomamos um santuário Muito bom Muito bom Tava difícil viu Vamos agora Ali é Bico sem saída Ali tem um cara sentado Como é que dá para falar com ele? Você conseguiu? Olha essa vista Maravilhosa né É Tirando o temporal E você está com uma armadura de metal O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Dropou um monte de coisa Folha de prata Orelha do não sei o que Filha de pedra É Você está com uma cara Esse mago foi tranquilo Mas vai ficando diferenciado Tem uma menininha ali ó Balangando as perninhas aqui bonitinha Ah minha nossa Ah não Tudo bem Pegamos a Tarja Fênix e abrimos as portas Nada mal Uma coisa a mais Não dá para subir Não dá para subir ali Eu queria trocar uma ideia com ela Ela está do lado das fogueiras Isso não está com uma cara boa Hum Segundo nosso amigo Fighter Quando tem uma vela dessa É porque tem chefe Folha de prata Será que essa folha de prata Será que essa folha de prata é um encantamento? O que poderia dar errado? Vamos ver O anel da garra Voltamos para o começo Não tem problema Dá uma olhada Esse anel da garra Aumenta a quantidade de sal obtida Aumenta a quantidade de sal obtida A gente pegou também esse anel da tempestade Desequilíbrio elemental Amplia magias elementais Mas também é um desequilíbrio Muito bem É só um dragão Kraken Virm Serp Kraken Serp Kraken Serp Kraken Serp Kraken Tirou uma boa quantidade de HP Acerto Minha noz Minha noz Minha noz Minha noz Minha noz Minha noz Que porcar Morrendo? Morrendo? Acho que a gente não pode ficar muito pro... Não tive a menor chance... Recomer essa fase, mas depois... Muito bem, a gente mudou um pouco o nosso equipamento... Aumentamos a defesa contra fogo... E diminuímos a nossa carga... Vamos ver como é que ele vai se comportar... Nossa, ele está muito rápido... Daí a SERP... Vamos ver o que a gente consegue fazer... Ela começa voando... É um alivio... Pegou... Subiu... Então a gente toma... Poçãozinha... A gente bateu bastante nela agora... Corria... Só mais uma pancada... Só mais uma... É só mais uma... Eee... Matamos ela no ar... Eu vou falar pra vocês que ela não deu muito trabalho agora... Porque ela mais voou... Mas eu tive a impressão de que se manter a distância... E só acertar os momentos que ela voa é mais fácil... Vamos descer aqui... Afinal era isso que ela estava aguardando... A menininha... Ah, oi... Por que está... Por que eu estou sentado aqui? Não há ladrão... Dos oito reinos melhor que eu... Mas o que uma ladra pode fazer contra um dragão? Uma adaga contra escamas e serpente? Não... Vou ficar sentadinho aqui... Chave irregular... Bom, é isso aí... A gente subiu os níveis... Colocamos em força e resistência... Para ele ficar bem ágil e bem forte... Uma pancada bem... Bem bruta mesmo... E eu acho que é isso... A gente vai encerrando por aqui... A gente fez... Praticamente duas partes aí... E matamos um dragão... Acho que dá bom por hoje... Fica assim pessoal... Gostou do vídeo? Se inscrevam... Gostou do vídeo? Deixa o like né... Se inscreva no canal... Dá uma olhadinha... Dá uma olhadinha nos nossos vídeos... A gente está fazendo salt em Sanctuary completo... Deixa um comentário aí para a gente... A gente sempre gosta de estar lendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viva amizade!